Música Dezenas de mulheres protestaram nesta quarta-feira em frente ao Ministério da Saúde chileno depois que o governo do conservador Sebastián Pinheira modificou o protocolo de aplicação da lei do aborto aprovada durante a presidência de Michel Bachelet A mudança facilita que instituições privadas apelem a objeção de consciência e não pratiquem a interrupção da gravidez Abortar é uma opção, decidir é um direito Com frases como esta, as mulheres contestaram a medida aprovada na sexta-feira Em 2017, o aborto foi descriminalizado no Chile em caso de risco de vida da mãe, deformação do feto ou estupro O protocolo original da lei rescindia os convênios entre o Estado e as instituições privadas que optassem por não praticar os abortos O novo protocolo também reduz os requisitos exigidos para justificar a objeção excluindo a necessidade de fundamentar com bases em crenças e valores a recusa ao aborto Sim, senhores, sim, senhores E aí